Música O escritório de assuntos jurídicos da UEL volta a atender em março funcionários de baixa renda. Mais informações com a repórter Soraya Barros. Servidores da universidade que recebam até 3 salários mínimos podem procurar a partir do mês de março os serviços do escritório de assuntos jurídicos. No escritório eles encontram professores, advogados e acadêmicos para orientá-los. Todos prestam assessoria na área de direito da família. O atendimento é gratuito. O escritório de assuntos jurídicos da UEL funciona de segunda a quinta-feira no período da manhã e da tarde. O atendimento deve ser agendado pelo telefone 3324-6352. Música Música